Música Ouça meu grito invadindo os teus ouvidos Tomando a sua casa e tocando lá no seu ratinho Se o que eu digo lhe fizer algum sentido É porque o sangue de rainha xinga ainda corre em mim Então sem dúvida foi muito especial pra mim Poder circular, poder andar, poder ver as pessoas Conversar com as pessoas, se relacionar e trocar E perceber latilidades de dentro pra dentro, sabe? Pra mim tá sendo muito positivo E foi muito bonito Eu acho que o festival foi muito colaborativo Foi muito participativo Eu tô me sentindo parte do festival Eu tô me sentindo parte desse todo, sabe? Não uma convidada pontual, mas parte de um todo Eu tô me sentindo parte do festival